Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, todos juntos misturados, aqui comigo, a neve chegou. Então agora é curtir, se agasalhar, pra curtir o inverno 2020. Então ela chegou de mansinho, de mansinho. De manhã, quando acordamos, a mesa fora já tava branquinha de neve, né? Deve ter nevado um pouco a noite. Quando a Clara foi pra escola, parou, né? Já não tava nevando. Ela até ficou triste, porque ela adora, né? Então agora voltou com a força toda. Mas a tarde já parou, já vai parar, né? Já vai ter chuva. Bem, essa é a previsão. Então esse pouquinho de neve já vai embora, né? E agora é esperar as próximas neves, fazer boneco de neve. E fazer, gente, nós vamos fazer desafio, torta de neve. Vai ser bem legal. E agora, as minhas meninas lá no quarto, gente, elas adoram. Elas adoram a paisagem da neve. Olha só que lindas assistindo a neve lá fora. E essa vista é bem linda aqui desse quarto, viu? Olha só que lindo que fica, gente. Então tá aí a primeira neve do inverno 2020 aqui em Vintetur. Porque nas montanhas já tem neve. E domingo nós vamos tomar café da manhã em um restaurante giratório na montanha. E você vai acompanhar com a gente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixa um like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho pra receber as notificações, ok? Então pra vocês o meu tchus! Tchau! 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 Tchau!